Senhor, hoje eu vim falar contigo Eu não sei o que há comigo Pra estar vazio assim Senhor, meu olhar está molhado Meu sorriso tão calado Me perdi dentro de mim Senhor, a minha alma está tão triste Ela pensa que partiste E a deixaste em solidão Senhor O meu ser está sofrendo Vem depressa, vem correndo Alegrar meu coração Senhor Senhor, há momentos é verdade Que a gente tem vontade De deixar tudo e fugir E muitos Vão morrendo nesta vida Sem esperança e sem guarida Eu, porém, confio em ti Senhor A minha alma está tão triste Ela pensa que partiste E a deixaste em solidão Eu, porém, confio em si O meu ser está sofrendo Vem depressa, vem correndo Alegrar meu coração Vem depressa, vem correndo Alegrar meu coração Oh, Senhor Oh, Senhor Oh, Senhor Legenda Adriana Zanotto